Galera, no vídeo de agora, mano, o meu irmãozinho perdeu pra mim, véi E saiu do vídeo bolado, chorando, véi E aí eu finalizei o vídeo e vamo ver como é que ele tá agora, mano Vamo lá, véi Vamo ver o que ele tá fazendo, que eu também não passo a minha ideia Vamo ver Cusão Cusão, que enfiou a cara aí dentro do negócio aí, parecendo um avestruz Quando enfiou a cara dentro do outro, da terra, tá? Cê tá encerrando um pouquinho, Cusão, explica pra mim o negócio Senta aqui e explica pra gente Que se cê der uma explicação boa e falar, talvez eu te dê as gemas, Cusão Mas você tem que explicar pra gente Senta aqui e explica pra mim aqui, Cusão Eu não quero mais gemas, Cusão Fala comigo, Cusão Eu não quero mais gemas Você não quer o quê? Eu quero mais gemas Não quer mais não? Não, claro, mano, depois eu vou fazer porcaria Eu não sei o que vem Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui e explica aqui pra mim Senta aqui e explica pra mim, que eu vou pensar se você merece e a gema não merece No final ali não travou não Não, no final ali não travou não Foi, mas eu que fiquei enrolando Você ficou enrolando por quê? Fala comigo Porque eu já tava na branca e eu perdi o quarto O que foi? E eu perdi o quarto, Cusão Você perdeu o quarto Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou mudar as gemas, vamos lá Ai, puta e eu, deixa a boca Não Não Mas você não ganhou nenhuma, né? Porque você não ganhou nenhuma, gente Você esqueceu que a gente apostou todas as gemas? É, eu ganhei nenhuma É, nenhuma, mas aí Que raiva Então vamos fazer o seguinte, Artizão Vamos fazer o seguinte, então Artizão Vem comigo, Artizão Vem comigo, Artizão Vi meu irmãozinho chorando Vem cá, Artizão, vem comigo Mano Já tamo aqui E olha quem que já tá com a conta com as gemazinhas ali A cara dele Dá um close na cara dele Ah Ele tava bolado, mas já tá tranquilão Botamos aqui na conta do Artizão Apesar dele ter perdido, galera Botamos aqui 1.600 gemas E eu vou deixar o Artizão Eu tô até com a sua conta aqui já Mas eu vou deixar você fazer o que você quiser Fala aí, o que você quer fazer aí, Artizão Fala comigo aí, Doc O que você vai fazer? Vai atualizar o passe O Leroyzinho tá sem o passe esse Mas o outro você tinha, né? Então esse é o segundo passe do jogo É, né? Aham Boa, atualiza o passe então Ativar Não, eu não tinha 2 gemas Na conta do Artizão A gente vai também usar as outras gemas Pra poder pegar outras coisas, galera Vamos ver, Artizão Ó, ele vai ter várias roletadas aí, né? Pra você poder roletar E também vamos ver se ele vai pegar algum especial, galera Porque a chance de pegar especial vai ser grande Porque ele vai pegar, mano Algumas moedas e vai trocar Por exemplo Ah, você não tinha esse, né? Se não dá pra você trocar o negócio É porque o que acontece, galera? Já pegou mais gema Boa, Artizão Ele vai tentar pegar um especial, mano Com aquelas moedas ali Especiais Que são as moedas roxas, né, mano? Vamos embora ver, Dizão Se você é bravo mesmo Chega pra frente aí, Artizão A estrela desse vídeo é você, cara Boa, meu garoto Representou Aí, já pegou mais 10 moedinhas É isso aí Aos pouquinhos você vai pegando Então vai Boa E você vai pegar o soco também agora, né? Aham E agora vai ficar pelãozinho Era o rei do soco no Free Fire Será que ele vai ser o rei do soco Nos Double Guys, galera? Será? Você acha que vai? Ou você acha que não? Ei, cara Eu queria dar toda aquela moedinha Você acha que não? Ou você acha que vai? Ah, eu acho que eu vou Hum, será, galera? Que ele vai ser o rei do soco do Double Guys? Não sei Eu sei que eu tentei dar alguns socos ali É meio difícil acertar o soco, Artizão Era um bolador É meio difícil acertar, cara É meio complicado Claro Épico Tá cagada, hein? Tá cagada, hein, Artizão? Tá pegando Imagina, você tem todas as skins do jogo Já pegou mais 25 Boa, Artizão Amassou Tá? Bate aí Tá feliz agora? Tô Ah, agora ele tá feliz Porque a gente tava lá chorando Com a cara enfiada Dentro do sofá Por que você não trocou as gemas ali? Eu troquei Trocou? Boa Acho que vai dar pra você dar 10 giros Sei lá, no negócio lá Será? Vai dar Acho que não vai dar, não Porque precisa de muito negócio daqui Nossa Quase Eu tenho mesmo Ah, boa, boa Não, mas você vai conseguir Já é De 10 em 10, né, mano Mais 100 geminhas aí, ó Boa Daqui a pouco já tá cheio das gemas aí de novo É isso, Artizão Bate isso aí Imagina, você pega outro especial Seu segundo especial E eu não tenho nenhum especial ainda Mas hoje eu vou pegar o especial Hoje não, né No próximo vídeo eu vou pegar o especial Na minha conta Na minha conta Não, não é possível Eu vou gastar muito dinheiro Não vou pegar o especial, Artizão Não é possível, cara Ó, já ganhou mais ali Mais skin Ah, na minha conta Um gemasão A cara dele, a cara dele Tudo bom Tudo bom Tá tudo bom, galera Vai lá, Artizão Lendário, será? Ah, quase E você tem aquele lendário ali? Não Não tem Seria um personagem bom Já pegou mais 25 Será que já tá com quantas gemas já? Pega aí, boa, boa Acho que vai ter como você dar aquele girada de 10, hein E a chance de vir um especialzão insano Vai ser grande Bora, Artizão Amassa Hum, eu tenho uma Nossa Boa, boa, boa Vai Pega E Chinas Pegou E Chinas Esqueça tudo, Artizão Vai, vai, Mulde Vai, Mulde Nossa Nossa Quase Mas tá bom A gente tá pegando as gemas aí Caraca, você já tá com quase 800 gemas de novo, Artizão Será que tem mais pra pegar? Acho que tem Nossa Mas você vai ter que gastar algumas gemas ali, né Então tá tranquilo Boa Boa, boa Boa, jogou muito Boa, jogou muito Ganhou 15 geminhas A gente pegou isso aí também Caraca, Artizão Deixa eu Deixa eu Ah Eu ia ver quantos que tinha ainda pra pegar Só vai, meu menino Só vai Representa, Artizão O bom que você não fez igual eu Que precisou Nossa Pegou, velho Mais um lendário que ele não tinha, galera Mais gema Já pegou prêmio pra caramba E tem mais ainda Tuf Deixa eu ver Vamos comprar rapidão, né Pra você Comprar Comprou E Chinas E Chinas Pegou Pegou o soco Boa, garoto Resgata aí Boa Épico ou melhor A chance desse aí vir um especial é grande Grande não, né 1% Mas tá bom Olha Passou um especial ali, Artizão Lendário Lendário Nossa Passou pro Épico Tá bom Ganhou, você já tem Pera, bom ver Não, calma aí Pega aqui Pega aqui de cima Boa Pega o de baixo agora Nossa, Artizão Será que vai vir agora, galera Um Épicozão insano pra ele Não, agora não, né Mas depois vai vir um especialzinho, mano Eu quero ver quantas gemas você tá Calma, deixa eu ser mais rápido que você Deixa eu ser mais rápido que você Converte Resgatar isso aqui E a última roleta aí daqui, Artizão Vamos ver se eu te dei sorte Vamos ver se eu dei sorte com Artizinho, galera Passou direto Nossa, já ganhou, já ganhou Mano, vamos ver quantas gemas você tem agora Artizão, já acabou Acabou, agora já coletou tudo Todas as coisas Já coletou tudo Já deu uma gemada Dá boa, hein Nossa, seu irmão fez a boa pra você, hein Fiz a boa pra você, velho Vamos ver quantas moedas Hum Será? Deixa eu ver se dá pra pegar lá Calma aí, vamos ver aqui na loja Se dá pra rodar 10 de uma vez Vamos ver aqui 350 Ainda não dá Mas o que você vai fazer? Você vai poder gastar aqui E pegar uma moedinha Se você pegar um personagem igual Você já consegue dar uma gerada de 10 aqui Então vamos lá Aqui tá bom você ou menos? Não, faz o que você quiser aí Faz o que você quiser aí Umzinho só É, um Umzinho só Se pegar igual repetido já era Já era Você precisa de dois, né Você precisa de 15 só, né Tem que cair o boneco que você já tem Esse já tem? Esse aqui já Vamos ver Já, já, já Boa, boa Falta só cinco Mais umazinha já era, Artizão Mais umazinha já era Ai, Calica Vamos ver, Artizão Imagina, vem um especial que você já tem de novo Aquele azul aí já era Aí já era Perdeu a Valkíria Ai, perdeu a Valkíria Boa Agora calma aí Agora calma aí Vamos lá, Artizão É o seguinte Agora, velho Você consegue rodar isso aqui, velho Você consegue rodar isso aqui De boaça Você consegue pegar aqui, ó Um especial, mano Se tudo der certo Calma aí Mas você tem que fazer aquele bugzinho lá Que você falou que você sabe fazer De clicar lá no O bug que ele inventou, galera Ele falou que tem um bugzinho aí Vamos ver como é esse bugzão dele, cara Só vai, Artizão Qual que você quer? Qual que você mais quer? Qual especial? Primeiramente, qual especial que você mais quer? Esqueleto Esqueleto Esse aí Mas qual dos dois que você mais quer? O dragão O dragão é o especial que eu mais quero também, galera Mas aquele ninja azul que você tem É muito bonito também, mano É muito bonito, galera Ele já tem um especial Vamos lá, Artizão Vai lá Bugou já? Bora, Artizão Bora, bora, bora E agora eu vou ter que rodar aí duas em duas Duas em duas? Sim Nossa, Artizão Olha o bug dele, galera Vamos ver se o bug dele funciona Eu vou ter que rodar duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes do outro? Ah, esse bug dele aí Você vê esse bug no canal de alguém? Não, esse aí Você que inventou É, eu que fiz Pra pegar aquele especial Ah, você que fez Pra pegar aquele especial Foi isso aí que você fez? Ah, então esse foi o bug Que meu irmãozinho inventou, galera Vamos ver Vai gastar mais umas gemas aí à toa Eu acho que é uma gastação de gema à toa Não, mas aí Estão pegando mais daquele magulho Nossa, eu acho que é uma gastação de gema à toa, galera Isso aí, velho Pegou um ecozinho aí Boa Boa Mais quesinho de negocinho Olha lá, Artizão Olha o bug desse moleque, galerinha Vamos ver se é isso mesmo, Artizão Vamos ver se é isso mesmo Vai Nossa Nossa Boa Pelo menos você tá conseguindo uma boa Mais umazinha E depois dessa aí já era, né? Depois dessa aí é Chinas É Chinas É Chinas, então Vambora Ó Pegou o lendário? Nossa, quase Mas você já tinha ele, mas você ia ganhar bastante negócio Artizão, agora é com você Não, já foi duas Já foi duas Vai bugar seu bug Já era Vai, Artizão Roda dez agora daí Dez Vai, Artizão Vai Bagarça É agora É a hora, Artizão É a hora Já era, Artizão Ih, passou do especial ali Lá num ladinho Raspando, Artizão Já era Ih Tchutututu Perdeu tudo Uau Mas você já tinha aquele especial Você já tinha Vamos ver Caraca, tá cheio de especial o seu, Artizão Mas você aí Vai, meu menino, Artur Será que não vai vir mais nenhum especial? Ó Nossa Passou do lado, Artur Do lado, velho Caraca, Artur Agora já era Agora amassou Ah, já tem esse Boa, boa Bom que você vai ganhar bastante negócio aí pra você rodar de novo, né Pelo menos isso Nossa, passou o dragãozão insano ali de novo, Artur Vai, meu mano Vai, meu mano, Artur Vai, meu mano, Artur Nossa Já era, Arturzão Será que vai vir agora? Pegou Peguei Nossa Ah, Arturzão Meu amigo Quando é pra cair no especial Quando é pra cair no especial O bagulho, galera Para numa velocidade extrema, Arturzão Para numa velocidade extrema Nossa Nossa, Arturzão Caraca, eu pensei muito que você ia pegar, velho Boa, boa, boa Não, ganhou bem mais coisa, né Pelo menos Roda aí de novo, Arturzão Vai, roda de novo aí Até onde dá Será que vai agora? Será que vai, galera? Vamos ver Ó Nossa Só vem épico, velho Só vem épico Só vem épico Você ganhou alguma? Nossa senhora É o que você queria É o que eu queria, galera Nossa senhora, velho Caraca, Arturzão Ganhou um top meme Ganhou um top, Arturzão, galera Vai, Arturzão Nossa Passou do lado ali, Arturzão Vai, Arturzão Será que agora vai? É a última, eu acho É tudo ou nada Hum É nada É nada, Arturzão Mas pelo menos você ganhou Pelo menos você ganhou um Que você não tinha lendário Galerinha, mano Esse foi o vídeo de hoje, mano Dei um monte de gemas Do meu irmãozinho Estava lá chorando Dei um monte de gemas pra ele Pegou personagens da hora Personagens novos Mas já resolveu Família, Arturzão Esse foi o vídeo Deixa o vídeo de hoje Deixe seu like Valeu, falou Gostou do vídeo de hoje? Sim Ah Tava chorando E agora gostou do vídeo Valeu, galera Fui